O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás jogou 77 processos na sessão de quarta-feira, 11 de maio, das pautas 67 e 71. A ordem do dia começou com as sustentações orais. Fizeram uso da palavra a advogada Letícia Vila Verde Garcia, o advogado Rafael Paniago e o procurador-geral do município de Anápolis, Carlos Alberto Fonseca. A sessão reuniu remotamente o vice-presidente Daniel Goulart, que conduziu os trabalhos, os conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcerlo Brás e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irande de Carvalho, Júnior Flávio Lune e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e teve acompanhamento pelo Twitter. Mais informações do programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.